Fala galera do YouTube, muito boa noite. Aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Days Gone para Play 4. Então vamos lá achar os keys, né? Para ver se a gente consegue achar o detonador das bombas para a gente destruir essa horda de frenéticos de uma vez. Eu vi um flecha de luz ali, como se fosse um tiro. Mais recompensas. Ah tá. Tá bom. Ah, e aí, velho? Eu tava te procurando. Finalmente a energia voltou na maior parte do acampamento, incluindo o meu chaleiro. Maravilha, eu... Eu até achei um aquecedor de água velho que funciona. Acho que vou conseguir meu banho quente. Agora você vai subir a capa. Ele tá correndo... Pegaram ele! Homem ferindo! Maravilha! Eita! É, tava dizendo alguma coisa. Eu até achei um aquecedor de água velho que funciona. Acho que vou conseguir meu banho quente, né? Legal, legal. Legal. Aí, onde você tá? Olha, o Esquizo e eu vamos buscar os detonadores para os explosivos, sabe? Para fechar as cavernas, lembra? Sim, mas onde? O único lugar por aqui com detonadores é... Ricky, ei, o sinal tá fraco. Eu não consigo te ouvir. Eu falo contigo. Assim que a gente voltar. Assassinos e ladrões. Todos vocês. quanta gente vocês já mataram hoje, hein? É, então você era ali? O cara ficou ali, não sei se deu lag ou se era para ele... Faltar. Mais um... Mais um... E aí... Será que tem alguma coisa aqui? Olha só as mortes que os fenéticos pegaram Só as vítimas dele na verdade Vale demais Ainda estou com 10 né? Será que eu consigo arrumar a condição aqui? Acho que tem gasolina do lado Ok Pronto Sempre bom deixar a arma pronta Prontinho Não tem gasolina aqui Não deixa Vamos lá então Aperto já mesmo Está por aqui ó E aí? O que está fazendo? O que a gente vai fazer é entrar pela porra da porta dos fundos A pé? Você não disse que a gente ia a pé Lembra o que aconteceu quando levou essa moto barulhenta lá? Faz sentido Ei Eles não vão nos ver Então o Iron Mike Diz que te mandou pra negociar com o Carlos Espera aí o velho te disse isso? Foi que isso Sim, sim, ok Acho que não faz mal se você ficar sabendo Considerando que você e seu irmão fazem parte do acampamento agora Bom, deve ter dado tudo certo considerando que a gente está entrando Espera aí como foi que você chamou? Pela porta dos fundos deles? Um encontro? Ah, foi tranquilo Igual a tentar negociar com uma gaiola de macacos chapados de PCP Mas olha Desde que ninguém pega a gente hoje à noite É capaz do tratado do velho continuar valendo Mesmo que a gente tenha se encrencado com alguns deles no acampamento woke Ah, é O Carlos disse que isso foi um erro Alguns reapers renegados, saca? Enfim Ele disse que não vai acontecer de novo E você acreditou? Como se eu soubesse de alguma coisa Sou só um dos capangas do Mike igual a você Caralho Ouviu isso? Sim, lobos Acha que estão infectados? Acho que vamos descobrir Como passou por aqui antes? Tinha uma escada velha de madeira de mineiros ou exploradores, sei lá Anda, por aqui, me dá um pezinho Está pronto? Sim Vai Pronto Dá uma olhada aí embaixo Vê se a escada está em algum lugar Eu vou procurar aqui em cima Ok, anda logo A gente tem que entrar e sair do território dos reapers antes do amanhecer Ah é? Me conta uma novidade Lobos Cuidado Cuidado Cuido deles Porra Cuidado Essa foi a última Esquisou? 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 Onde você se preocupou? Ok Beleza, carne Ok Pronto Bom que eu tenho bastante carne agora Até que enfim Achei um mapa nos papéis do Mark Mostrando uma daquelas antigas trilhas do serviço florestal Aposto que o Iron Mike adora quando você mexe nas coisas dele O que o velho não vê, o coração dele não sente Claro Enfim, dá pra ver que a trilha tá caindo aos pedaços Tava marcada no mapa como fechada Você viu isso? Sim, com a fogueira dos Reapers Já viu uma antes? Não Eles chamam de convergência Ouvi dizer que eles fazem várias paradas bizarras Vamos dar a volta Eu não quero fazer parte disso Nem fodendo, quero ver isso Qual é? Tá tentando se matar? Não, mas... Olha, eu só... Eu quero ver por conta própria o que esses putos fazem, sabe? Descanso em paz, rebaixado, toda essa merda Tá bom, tá bom Mas você fica comigo Se a gente se separar, vamos tá na merda Tá atrás de você Dá pra usar isso Calma aí Tem item pra caraca aqui dentro Bem, pelo menos agora tem mais Bastante material Suprimentos Bastante suprimentos Espera aí, calma Nossa Mas que merda Estão se cortando Tinha um cara que passou por um desses rituais, não sei lá Ele disse que os Reapers vivem chamados De algum tipo de PCB Eles não sentem dor Bom, vamos dar a volta Estava pensando nisso Já tinha visto uma coisa dessas antes Não, não desse jeito Nem eu É por isso que temos que ficar na moita Se nos pegarem, não vamos ter balas suficientes pra acabar com eles Tô ligado Jesus Abaixe, abaixe, Erda A gente tem que sair da estrada Vamos Vamos pelo mato Você sabe pra onde tá indo? Sou eu Esse aqui me preocupo Tem certeza que esse é o caminho certo? Sim Por quê? Eu sempre rodava por aqui nos bons tempos O quê? Minha patroa trabalhava por aqui Tinha um centro de pesquisas a leste do chalé Iron Bud Enfim Eu sempre rodava por aqui Eu posso jurar que o centro de transportes é pra lá Vamos continuar andando Você vai ver É pra cá Eu sempre vou começar Vamos Eu sempre vou ler Mas que merda é essa? Os Rippers usam lusinas de gás para atrair os frenéticos. Ana, desculpa. Você vai sentir a dor. Merda. Pado. Ok. Não, não, deixa ele, deixa. Não vimos para começar uma guerra. Um segundo, só me dá um segundo. Ai, Jesus. Alguém. Alguém, por favor. Vamos. Me ajuda. Não, 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 não vamos deixá-la com os frenos. Como é? Isso, não vamos deixá-la aqui. Vamos para isso, que a gente veio. Merda. Tá, tudo bem. Tudo bem. Ok. Peguei ela, peguei ela. As pernas estão quebradas. Não vai a lugar algum, irmão. Temos que ir, então. Resolve isso. Oh, docinho, docinho. E agora? Tá tudo bem. 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 Caraca, gente. Situação, hein. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Só para ela não ser transformada. Olha o odd dele. O odd dele pelos rivers aumenta cada vez mais. Só para ele ficar uma vida inocente. Temos que voltar por aqui. Você tá legal? Sim, eu tô bem. Você fez a coisa certa. Esquece isso, Esquizo. Todo mundo já. Esqueci. Esqueci. Na hora que eu ia pegar outra planta. Oh, merda. Abaixa, abaixa. Jesus, o que foi agora? É uma horda. Não, não é uma horda. Que caramba. Reapers. Eles são completamente doidos. Já viu o líder deles? O Carlos? Não. Ele é mais doido do que todo o resto. Tem cicatrizes nas costas, nos braços, nas pernas. É o que eu vivo falando para o Mike. Não dá para fazer tratados como doidos. Eu te disse, Esquizo. Não vou sacanear o Iron Mike. Vocês estão todos perdidos. Anda. Tem que ter outra entrada. Para mim, está dando certo. E aí e aí e aí e aí. Vamos lá. Não posso ficar muito longe O esquizo foi pra onde? Fui pra cá Olha lá a bolinha azul dele ali Aqui não dá pra entrar então é só por lá mesmo O que você acha? Vamos tentar a porta? Uhum Uhum Eu nem vi Ele me pegou tão rápido É, isso acontece É, eu acho que... Ei, Dick Eu te devo uma Sério Ah, esquece Vamos só pegar os detonadores e sair logo daqui Aqui, me ajuda, podemos entrar por aqui Eu não sei, cara Vamos? Ah, tá bom Hum Vamos entrar lá mesmo? Temos outra opção? Pronto? Puxa! Um... 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 É querido? É elenco Éinnói Um... O que é isso? Isso é um cara. Isso! Saki 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não abre. Se inscreva no canal. Aqui, pronto. A porta está destrancada. Jesus, você está bem? É, era só uma lagartixa, né? Anda, vamos lá achar os detonadores. O que você acha? O escritório do Capataz é lá em cima. É onde ficaria guardado. Ah, maravilha. Como vamos subir lá? Vem cá, eu te ajudo. Espera aí, você quer que eu vá primeiro? Se tiver alguma coisa lá em cima. Ah, você me pegou. Agora anda. Tá, ok. Beleza, está pronto? Sim. Sobe, sobe. Ah, meu Deus. Beleza, eu subi. Me dá um segundo. Acha alguma coisa que eu posso usar para subir? Aqui. Olha a cabeça. Nem foi difícil. Ei, tem que ser aqui. Segura isso aberto enquanto eu pego. Por que eu não pego? Por que você não confia em mim? Na verdade, eu confio. Anda, vamos sair daqui. Desculpa, eu só queria dizer obrigado. Não, não, cara. Por ter vindo aqui comigo. Obrigado. Jesus, só. Não, é sério. Quer dizer, a gente não foi exatamente bem recebido no Lago Most. Só, esquece isso. Tá bom? Trancado. Me traiu. Filho da mãe. 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 Você sabe quem eu sou? Não. Achei que os Reapers não tinham nomes. Estamos no caminho. Meus seguidores. Meus seguidores abdicaram dos nomes deles. Menos eu. Por enquanto. Carlos. Jesse. Você lembra? Jesse, mas que merda. Eu mantive o meu nome. E mantive minhas lembranças. De como você. E o Boozer. E o Jesse e o Jim seguraram. Quando o Jack meteu uma tocha nas minhas costas. Jesse, isso foi há muito tempo. A gente não sabia... Ah! Ah, sim. Eu me lembro dos gritos, tudo bem. Também lembro de outra coisa que aprendi naquele dia. Uma coisa importante. Tudo em você. Tudo que faz de você quem você é. Pode ser arrancado com fogo. Até que não sobra nada. Além do seu nome. É isso que os frenéticos são, sabe? Também aprendi isso. É por isso que precisamos ser iguais a eles. O quê? Vamos fazer isso ou vai falar até me matar? Ah. Vamos fazer isso. De consenso. Mas não vamos fazer isso sozinhos, não é? Não, não. Isso. Isso. Não vamos fazer isso sem o Boozer. Vamos. Temos que terminar isso juntos. Nós três. Vamos. Ah, sim. Um já foi. E agora? Só falta uma dúzia. E, ó. Talvez mais. Quais as chances de nós três? Você, eu e o Boozer estarmos vivos. Tá vendo? Esse cara tá se vingando dele. E nos reencontrarmos no fim do mundo. Que caralho você fez com o Boozer? Ele ainda não tá aqui. Mas vai estar. Logo, logo. Agora a gente entendeu. Ih, a Lisa. Eu vi quando te trouxeram. Lisa. Não. Meu nome não é esse. Estou no caminho. Não tenho mais nome. Ninguém aqui tem. Todo mundo que eu amava morreu. Lisa. Me escuta, eu... Você sabe por que queremos ser como eles? Como os frenéticos? Não. É por que eles não se lembram do que eles perderam. Quem eles perderam. não é? Caraca. Ela vem pra salvar, só o que eu salvei. Ela não dá bem, né? E agora, dá essas coisas agora pra achar. Não tá aqui. Não posso deixar eles me virem. Se me virem, vou chamar todos os outros pra cima de mim. Eu não vou te deixar livre. Eu não vou te deixar livre. Se eu der, entalhamos dele para que você seja livre. A dor vai te deixar livre. Seu corpo não é um resíliente vazio. Eles cortam seu nome fora. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Mente única, certo? Me dá uma chance. Vou te ajudar a achar o caminho. Eu não vou te deixar livre. Seu corpo é um resíliente vazio. Entalhamos nele para que você seja livre. Fica rampando que a gente vai agora. Só pra esse aqui pra cima. Abraça-se. Perca sua identidade. Sinta o vazio da mente única. Seja livre. Eu te vejo. Vai te deixar livre. Eu te vejo. 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 Eu te vejo que você seja livre. Eu te vejo! UUF! Ah! 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 Será que essas coisas estão pra cá? Trancado Trancado Não, então estão lá mesmo Agora ele se recuperou bem da queimadura O The Last of Us foi a pessoa ficar arrebentada Uma coisa Pegar minhas coisas Resolvida Resolvida E aí 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 Deixa eu ver Agora vamos tentar fazer isso aqui E aí 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 Estamos perdidos, perdidos Aqui Ah, droga Não podia ser visto por eles Me pegou Ah, tinha um aí Eu pensei que isso aí já contava como um morto Pronto Vou fazer o seguinte gente, vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua essa parte Pra ver como é que a gente vai fazer pra pegar esses quatro aí Beleza? Um abraço, até a próxima e valeu